Nós te saudamos, querida Milak, por teu passado tão cheio de glória. Os pioneiros vieram de longe e escreveram a tua história. Vabraram a terra, plantaram a semente e as lavouras encheram-se de flor. Junto com ela, surgiu uma cidade que é reduto de paz e labor. Um grande poeta brasileiro, o nome a ti ele presta. Milak é hoje, com certeza, a cidade das mais belas festas. Uma cidade que a todos acorde, teu povo é alegre e muito gentil. O leão, ele gera a força que impulsiona o nosso Brasil. A tua sacra que brilha na história, és um orgulho para as novas gerações. Os teus filhos jamais te esquecem, por te batem os nossos corações. O grande poeta brasileiro, o nome a ti ele presta. Milak é hoje, com certeza, a cidade das mais belas festas. Joia rara do Estado Paulista, meu povo sempre almeja o sucesso. Na agricultura, na indústria e comércio, que são pilares do teu progresso. No teu céu brilha sempre a esperança, és berço esplêndido onde nasci. Desde que lá, sempre na lembrança, homem lá que eu latejo em ti. O grande poeta brasileiro, o nome a ti ele presta. Milak é hoje, com certeza, a cidade das mais belas festas.